O conselho é, primeiro, assim, desconfie daquilo que sai do senso comum. Então, se todo mundo, pra se tratar, por exemplo, olha, nossa, teve o H1N1, todo mundo que ficou doente, usou um medicamento, que foi isso, salvou vidas, porque tinha gente morrendo e tal. Se alguém chegar e falar assim, tem um chá que cura, então, você não pode confiar nisso, porque não pode acreditar que pessoas que trabalham com vidas, pessoas que são da ciência, deixariam de usar uma coisa porque não há interesse comercial. Isso não existe, isso não existe. Então, a primeira coisa, aquilo que sai do senso comum. Outra coisa, você recebeu uma notícia, existem e-mails, já que você teve tempo pra ler essa notícia, tenha mais um tempinho e busque aquele que tem na própria internet, boato.org, fake news, todos oferecem. Coloque aquela primeira parte da sua notícia, joga e faz essa pergunta. É verdadeiro ou falso? É fake? O que acontece? Aparece na hora. Vem quando eles já foram atrás da notícia e dizem, isso não é verdadeiro por causa disso, daquilo, daquilo. E te dão todos os argumentos. Então, pense, o senso comum que vem, aquilo que todo médico faz, por que ele está fazendo o errado? E alguém que você não sabe nem quem é, está fazendo, será que é o certo? Tem algo estranho. E teste, pergunte. Se você tiver acesso a profissionais de saúde, claro, pergunte também. Use esse e-mail, né? É o conselho que eu dou. Mas, principalmente, vacina. Por favor, você está decidindo sobre a vida de quem não tem ainda capacidade de decidir. Então, isso não pode ser feito.